Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. Música Lula da Silva acusou Zair Bolsonaro de tentar perpetuar o fascismo no país. O presidente do Brasil fez esta acusação durante o discurso de balanço dos seus primeiros cíndias. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da república, desde a proclamação da república até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto, não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo desse país. E agora nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o poder judiciário sofreu, nós sabemos as ofensas que os governadores sofreram, acho que nunca antes na história do Brasil um presidente da república tinha tratado os entes federados com tanto de respeito. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema direita, que não queria deixar o poder, que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições. Em Portugal, imigrantes brasileiros entregaram milhares de euros das suas poupanças a uma cidadã a residir em Portugal. Prometeu-lhes casa, documentos e até carro. Mas ao chegar em Lisboa, nada tinham e decidiram avançar para a justiça. Por isso que eu contratei essa senhora, a Giane, para fazer relocation. Porque aqui, apesar de ser muito bom para morar, tem uma dificuldade grande em relação a arrendamentos, aluguel, pedem muita coisa. E aí eu achei seguro, diante de tantas indicações, fechar com ela. Ela age de uma forma bastante cautelosa. Por quê? Ela sempre tem, tinha, não sei se tem ainda, mas acredito que esteja enganando bastante pessoas ainda. Ela sempre age da seguinte forma, ela contacta famílias que já estão vindo, certo? Para aquelas pessoas que ela está conversando, mandar dinheiro para essas famílias que já estão vindo, que já está com a passagem comprada. Então ela faz você emitir dinheiro para essas pessoas que diz que ela vai receber o dinheiro em mãos. Ela tira de quem até mesmo não tem e tira muito mais daquele que tem um pouco. Então, assim, ela não tem dó nem de quem tem muito, de quem tem pouco, ela não tem dó de ninguém. 2.650 euros, no caso. Eu vendi carro, vendi moto. Sim, fiz empréstimo também para dar dinheiro para ela, que eu estou pagando ainda. A gente tinha um dinheiro guardado, a gente vendeu carros, eu mesmo vendi aproximadamente 6 carros que eu tinha, vendi a moto da minha esposa, vendi minha moto. A gente só não vendeu a casa e o apartamento que a gente tem no Brasil, mas o restante a gente vendeu tudo para vir para aqui. E ela levou praticamente tudo isso que a gente tinha guardado, que a gente achou que ia ter uma estabilidade aqui, uma tranquilidade, a gente já chegou aqui, na verdade, muito pior, com a dor de cabeça enorme para resolver. Todo dia aparece algum caso. Todo dia, toda semana. de famílias que vêm e chegam aqui e não têm casa, o contrato é falso, o contrato de casa é falso, essa coisa de relocation, e quase todo dia, toda semana, aparece pessoas vítimas dessas burlas. Eu imagino que seja medo de retaliação, medo de ser deportado, ou há também vergonha, porque isso foi uma coisa que mexeu com o meu, até eu mesmo reconheço, que mexeu com o meu autoestima, porque ninguém nunca tinha me enganado, tinha mentido, assim, me roubado, e a Jeane conseguiu. Ela deixa a gente, que é brasileiro, ela deixa a gente com vergonha, porque a hora que a PSP pegou um documento dela, que ela falou, ah, mas ela é brasileira, deu para entender o quê? Que como ela é brasileira, e eu sou brasileiro, é como eles não poderiam fazer nada, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que fica, sabe, fica muito chato, sabe, deselegante, assim, na questão de ser um brasileiro querendo tirar proveito de outro brasileiro, né? Então, não pode ficar assim. Por mais que a gente hoje, graças a Deus, a gente está caminhando, né, já se recuperamos um pouco disso que passou, mas tem muitas outras pessoas que estão caindo, e tem pessoas que ainda vai cair nesse tipo de golpes. Então, a gente queria que a justiça seja feita, e que ela pague por isso que ela está fazendo, né, que ela já fez. Porque Portugal é um sonho que vale a pena, a gente só tem que vir preparado, tanto economicamente, quanto psicologicamente, e antes de fazer qualquer, assim, busca, fechar negócio com qualquer pessoa, dá uma pesquisada antes, para eu não desejo que ninguém passe pelo que eu passei. Então, esse é o meu conselho. É igual a gente fala, né, tem mais Deus para dar, porque o diabo vai tirar, então a gente quer viver aqui, gostamos do país, sim. A ativista moçambicana Graça Machela defendiu que um adiamento das eleições distritais de 2024 deve basear-se num consenso nacional. Considerou que a oposição deve encontrar formas de se fazer sentir face à ditadura da maioria no poder. Vocês vão ser sempre uma minoria, não é? E quando a minoria, quer dizer, a ditadura da maioria vai, vai-vos ignorar. É preciso, quer dizer, umas outras formas de fazer sentir que, eu não sei se realmente as eleições distritais têm viabilidade de funcionar, eu não sei, por isso a comissão está lá. mas é preciso perguntar se a maneira como esse assunto está sendo abordado, o modo como está sendo abordado é mais correto ou não. Estou-me a fazer entender. E é nisso que eu digo que é preciso que seja um movimento. Para todos nós temos o consenso, se há viabilidade efetiva de implantação, quer dizer, das assembleias distritais agora. se não há, seja um consenso nacional. Mas não seja, eu vou usar a minha linguagem, não seja visto como se fosse uma imposição de um grupo sobre a sociedade. É preciso começar a criar espaços de consenso no nosso país. E esses espaços de consenso acho que estão a ser to shrink, estão a diminuir. Então, os espaços de consenso estão a diminuir. E nós como cidadãos temos que reclamar o espaço, quer dizer, daquilo que se diz na nossa Constituição, a soberania vem do povo. Lembram-se? Lembram-se? A soberania vem do povo. E isso significa que temos que abrir muito mais os consensos em que não há cor política, não há religião, não há tribo, não há região. não há homens e mulheres, não há velhos e novos. São um consenso nacional sobre onde é que nós queremos ir como sociedade e quais são os passos que devemos dar para chegar lá. Em Portugal, Freixo da Espada Assinta, no distrito de Bragança, é um conselho fronteiriço que mantém há mais de 500 anos. Mantém uma forte ligação ao território de Macau por via dos navegadores, missionários e seus familiares. Freixo da Espada Assinta é um conselho que mantém há mais de 500 anos uma forte ligação ao território de Macau. Passados mais de 500 anos, ainda hoje, há uma enorme ligação afetiva com este território no Oriente, pela ação dos missionários, navegadores e da história. Há quem defenda que é tempo de unir os territórios separados pelos oceanos, mas próximos nas relações afetivas. Creio que neste momento seria o momento ideal para se estabelecer uma ligação entre Freixo de Espada Assinta e Macau, porque há muitos laços familiares ainda entre originais de Freixo e Macau e depois há todos os laços históricos que unem Freixo de Espada Assinta a Macau. Os historiadores têm mesmo uma data para o início das relações da Vila Mais Manuelina de Portugal e o território de Macau. Se recuarmos a Jorge Álvares, começou tudo em 1548, mais ou menos. Se quisermos recuar até o tempo dos missionários, começa tudo em finais do século XIX. Portanto, durante o século XX, as ligações entre Freixo de Espada Assinta e Macau foram muito próximas, muito amigáveis, muito familiares. Fernão Mendes Pinto foi na sua peregrinação o primeiro a referir-se ao navegador freixinista Jorge Álvares em terras de Macau. O Jorge Álvares é uma personalidade muito pouco estudada mesmo a nível da nossa historiografia. Portanto, sabe-se que ele era originário de Freixo de Espada Assinta através do Fernão Mendes Pinto, através da peregrinação em que ele diz que apanhou uma boleia de barco entre Malaca e Macau com o comandante Jorge Álvares natural de Freixo de Espada Assinta. Portanto, se quisermos cerca de 1500, este freixinista andaria por terras do Oriente e teria, digamos, o seu centro de negócios em Macau. O Almirante Sarmente Rodrigues ou o Monsenhor Manuel Teixeira são outras personagens que marcaram as relações entre o Freixo Trasmontano e o Macau no Oriente. Os laços familiares e de amizade, esses mantêm-se. Uma garrafa de porcelana com cinco séculos e uma bandeira hasteada na transferência da administração de Macau são alguns dos objetos que contam a relação entre Portugal e Macau em Lisboa. Uma garrafa de porcelana com cinco séculos ou a última bandeira hasteada na transferência da administração de Macau são alguns dos objetos que contam a relação entre Portugal e a região autónoma no Centro Científico e Cultural de Macau. Aqui os visitantes podem apreciar a região como um ponto de confluência de culturas de todo o mundo. Encontram e percebem, conseguem perceber como é que Macau foi criado e as relações que se estabeleceram entre a Europa e a Ásia orientada a partir de Macau. Macau sempre foi uma cidade de confluência de várias civilizações e isso está perfeitamente ilustrado aqui no museu. O centro foi criado com o objetivo de promover o conhecimento das relações entre a Europa e a Ásia promovem ainda o ensino do crioulo de Macau perante todo o tipo de públicos. Recentemente tivemos um curso sobre patua o crioulo de Macau e também um curso de música chinesa sobre um instrumento de música chinesa tradicional que é o Gujiang. Temos aqui pessoas que vêm das mais diversas áreas disciplinares isto é um centro multidisciplinar pessoas da arte da religião da língua da cultura também história e economia mas algo que os une que é a paixão pela Ásia. O Centro Científico e Cultural de Macau conta ainda com uma biblioteca especializada e sobretudo consultada para fins académicos. A nossa documentação é muito especializada portanto somos sobretudo procurados por estudantes de estudos asiáticos investigadores muito também por jovens estudantes de ensino superior doutorandos e a nossa documentação responde portanto a este tipo de procura. Nos arquivos desta biblioteca está ainda uma coleção de microfilmes constituída por cerca de 7 mil exemplares e com mais de 50 mil documentos essenciais para o estudo de Macau e das suas instituições. Foram as informações de Osa voltamos na segunda-feira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto